João Viola Voa, voa pensamento Traz de volta os momentos Que o tempo não desfaz Voa, voa pensamento Traz de volta os momentos Que não me esqueço jamais Felicidade Me deixou e foi embora O que faço agora A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso Que eu sonhei Pra mim Voa, pensamento Voa, quero curtir Numa boa Esquecer aquele adeus Voa, pensamento Voa, deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Felicidade Me deixou e foi embora O que faço agora A saudade não tem fim Felicidade Onde anda o meu sorriso Cadê o paraíso Que eu sonhei Pra mim Voa, pensamento Voa, pensamento Voa, quero curtir Numa boa Esquecer aquele adeus Voa, pensamento Voa, deixa eu sorrindo à toa Pelo menos nos sonhos meus Vem, vem, vem 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 Vem, vem